Um de vocês que chegou no chat falando pra eu pegar a Siri... Não, brincadeira, pô. É, de uma missãozinha maneira aí que liberava mais, é, orbes vermelhos, né? Que a gente postou lá no canal, umazinha botando também, né? Mostrando a lucasação. Aí eu falei, pô, é legal quando tem mais coisas, né, mano? Né? Ele cortou o papo por ali, assim mesmo. Mal sabia eu que tinha mais coisas assim, pô. Bagulho maneiro. Então eu vou tá fazendo aqui as missãozinhas dos domo, mané. A dos domo, hein? Vem com nós, pô. Então, tô iniciando aqui, mas não sei se é bem aqui, né? O primeiro, mas tamo vindo pra cá, o primeiro domo. São três no total. A gente vai tentar pegar uns vagalume. Ó, vagalume aí, pô. Ó o vagalume aí, rapaziada. Vagalume. Pronto. Agora com o vagalume eu consigo acender lanterninhas. 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 Pronto. Botei o vagalume aqui. Ai, vagalume. Calma aí, pô. Outro vagalume. São os barquinhos que ficam ao redor, né, mano? E aí o do meio que vai ser o mais brabo. Pronto. Juntei vagalume, pô. Vamos do lado aqui, né? Tá lá. Também acendido. Temos três aqui, hein? Tá acioso, moleque. Disse pro Aneva, me deu um tirinho rosto, podia ter sido amarelo, né, mano? E um dispositivo de conserto rápido, mané. O que ele diz? Ferramenta para consertar dispositivos de transmissão, mané. Tá bom. Vamos achar os outros domos desse, mano. Esse primeiro que a gente foi, tava aqui. Fim na parte de cima aqui. A ilhota nossa, a gente tá aqui, né? Tão na parte de cima. Vou agora, por exemplo, na parte de baixo. Aqui. Desse outro teleporte aqui de baixo, né? A gente vai pra baixo aqui desses escombros encalhados, mano. Vem com nós. Vamos dar uma olhada ali, pô. Bora pegar. Tem névoa aqui que vai parar a gente, não, pô. Parou, parou. A névoa parou, nós. Ah! Tá pegado, tá pegado. Mais um. Tudo nosso. Tamo com três, hein? Acende umazinha aqui. Outrazinha aqui. Outrazinha aqui atrás. Uma loucadinha. Tá lá, moleque. Tiramos a névoa. Limpamos mais um. O que vai ter nesse núcleo aqui, mané? Uh, progresso. Dispositivo de concentro rápido. É ele, pô. Vamos pra próxima agora. Mas a gente vai pra cá, né? É. Vamos correr daqui mesmo. Tamo indo. Tamo indo. Essa outra. Onde tá? Tá ligado? Começa lá. Tem aqui na esquerdinha, né? Uh. Acabou a plancha. Ó, pisando no fio, mano. Todo errado o trenx brasileiro. Pronto. Mais uma agora. Tem que tá bem de pertinho o bagulho, mano. Tá doido. Ah! 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 Tá, calmou. Calmou. Vamos conseguir, pô. Ninguém disse que seria fácil. Peguei no alto mesmo. Quero nem saber. Umazinha aqui. Tá feita. Outro aqui. Outro tá no alto, mano. Terceiro tá feito, hein, mano. Limpado a neva. E dentro do núcleozinho, tá lá. Mais um dispositivo de concentro rápido. Vamos consertar agora, pô. Agora, vou vir pra cá pra ver essa estação de água abandonada, mané. E agora, e agora, mané. Tamo aqui na área, hein. Daqui da estaçãozinha. Vou dar uma andada pra cá, buscando, atendo um negócio aqui, mano. Sabe o que a gente acha? Vamos ver. Temos aqui o teleportinho. Ó, estragado, saindo fumaça, né? A aranha e o aranhão, mano. Olha ali, tampado pelo domo, né? Que doideira, ó. Aqui é a miniaturazinha, né? Lá é o bichão brabo, né, mano? Bacana, hein? Ó o barquinho do lado ali, mano. Que maneiro. Pra ter uma noção da escala, né, mano? Ele é gêmea do norte? Só pode, né, mano? Lá tá do sul? É isso, é isso. Temos nada. Ó, falha de componente, entendeu? Já na cabaninha ao lado. É na cabaninha que a gente vai, mano. Não esquece todo o resto. O negócio é aqui na cabaninha. Lá eu tava só, né, olhando pro horizonte mesmo. E aí tem que acertar as paradinhas, né? O famoso kit de ferramenta do presentinho, que eu não sei nem se eu tenho. Gastei. Mas, né, quando tem coisa pedindo kit de ferramenta, a gente vai no kit de ferramenta, pô. Dá ruim, não. É esse aqui que vem, mano? É o azul, né? Cadê o azul? Era aqui, pô. Sofisticado, mano. Tive que gastar aqui, pô. Faltou o ponto dos amigos ali, mano, né? Meu Deus do céu. Mas a intenção aqui era comprar o presentinho, mano. Azulzinho, né? Seja lá ou melhorzinho, né? Seria aqui na loja de ponta, né? Que é geralmente o que eu gastava esses presentes. Mas acontece também, pô. E aí dentro dele, a gente pega o primeiro, o primeirinho já, kit de ferramenta. Assim como fizemos na missão do bração, né? E a gente gasta aqui pra reparar. Tá consertado, filho. Olha aí, ó. Tá lá, hein? No nível, hein, mano? No nível. Agora seria essa dica aqui, né? De caçar anômalos, né, mano? Ao redor do prédio principal ali, né? Tem uns anômalos. Tem que caçar eles, mano. Aqui já tá tudo no esquema. Porque aqui tá com defeitinho, né? Cartão de acesso do instituto. São três? Parece ser três aqui, né, mano? Dale. Pega. Chama. Quebra. Receba. Tome. Anômalo preguiçoso. Pô, se tem o preguiçoso e o zangado, é os sete anômalos, mano. Receba. Eita. Brabo, hein? Brabo, Demanjo. Brabo. Brabo. Peguei umzinho aqui, mano. Deixar até marcado, mano. Onde é que foi? Que a gente tava passando em todos os spots possíveis. Aí, ó. Anômalo. Consegui, mano. O cartãozinho aqui, né? Aqui não é tão... É, é meio distante, né? Do teleporte. Mas é tranquilinho, mano. Esse aqui era mais brabo, né? Enfim. Marquei. Um tava ali. O que eu encontrei primeiro, eu só tinha encontrado mais um, né? Que tava aqui, né? Nesses outros spots aí que a rapaziada foi falando, ó. Eu mesmo. Achei foi nada. Nesse aqui eu que marquei, né? Esse aqui no comecinho. Mas aqui teve, hein? E geralmente vai sempre ser, né? Perto de um portalzão. Que aqui nem tem, mano, né? Em cima tem, tem não? Ih, não. Tem sim, tem sim. Geralmente perto dos portalzão, né, mano? Ah, o que eu achei tava sempre perto. Mas aquele tava bem abaixo, mano, né? Meu Deus. É. Tem que ver um raio de distância que vai tá ali, né? Mas pegamos. Agora eu vou voltar pra tenda, mano. Que tá marcado ali, né? Onde teria mais umzinho também. Bora lá? Aqui faz alguma coisa não, né? Vai direto pra lá, né? Temos que inserir os cartõezinhos, hein? Aqui. Nesse aqui, ó. Dale. Uh, o que que é isso aqui, hein? Olha onde é que estamos, meu garoto. Na ilha do domo, mano. A ilha do domo. Brabo, hein? Brabo demais. Mais um ali. Aquele teleporte vai, né? Faz a gente continuar a missãozinha. Só que vai saber pra onde ele leva. O que que ele pede. Lá descobriremos. Aqui já pega já a mãozinha? Pode. Ih, tá funcionando, hein? Brabo demais. Dados. Uh, olha ele, mano. Olha ele, mano. Aí, ó. Da gêmea do norte foi pra gêmea do sul, né? Uma é a gêmea da outra. Tá maluco, pô. Vou subir, hein? Ah, eu vou subir. Mais de subir, mano. E aqui temos o quê? Um container. O que que tem no container? Aham, aham. Aham. Passe. Olha o cartão do Tyrone, filhão. É ele, hein? Pegamos o passe. Passe brabo. Vou voltar pra lá. Acho que eu vou pra tenda de novo, né? Ah, não. Apareci ali e não tava no teleporte, né? Então, é. Voltando aqui, né? Pro nosso teleporte. Vamos voltar pra tenda. Eu ia voltar pra outra ilha. Tentando teleportar de volta. Mas só que quando a gente teleporta, a gente não aparece no outro teleporte, né? A gente aparece no chão vazio. Vamos fazer esse trajeto aqui de novo. Voltamos pra cá, hein? Ih, agora tem um teleporte no topo, mano. Ih, meu irmão. Esse azul aí vai pra onde? Ixi, que negócio tá doido, hein? É assim mesmo? Dale! Tamo pra cá, né? Show. Aí naquela vez a gente deu a volta ali, né? Foi pra um teleportezinho. Agora vamos dar um sobres. Aí, ó. Na árvore pra vocês, mané. Tá maluco? E agora mais um telepromp... Uh, tinha uma outra coisa aqui, hein, mano? Quer dizer que os anônimos são pesquisadores. Vixe, mané. É mole? E aí? O do Tyrone a gente bota aqui. Ativa. Deixa eu ver se aparece em cima. Ah, aparece em cima, né? Pra dizer que é um teleporte, né? Vral. Onde viemos parar? Belo Horizonte. Não, stand do Horizonte, mano. Meu Deus do céu, mano. Vamos pro topo. Aê, mané. Aê. Tem nada, pô. Tem nada, meu irmão. Meu Deus. Aqui no topo, né? Vai ter esta base com o botãozinho do Sonic e o passe. Some daqui, carrapato. E aqui é o cartão de Morris. Pegamos, pegamos. Caramba, aqui é cheio de carpaccio, mano. Ih, voandinho. Tá lá, filhote. Tá lá, filhote. Agora, filhão, eu vou pra lá. Pô, calma. Meu demônio tá... Qual é, demônio? Ih, demônio vai me esperar. Ah, não, mané. Vai roubar meus negócios. Vamos pra Ilha das Agulhas, mano. E aí, demônio vai me esperar. Pô, era só ir pro lado aqui nas Ilhas das Agulhas. Tranquilão, mano. Aí chega no teleporte aqui o outro. Meu Deus do céu. Cartão de Morris. Olha lá, Morris. Me leve ao seu líder. Uh, essa aqui é qual, hein? Osa Irin. Acho que aqui tava com vermelho esse aqui, né? Essa aqui é dos fundinhos que eu não tava nem vendo, mano. Escudo roxo ela, mano. Deixa eu ver. Subo. Porque quando vem pra essa ilha, aqui atrászinho já tem, né? O passe do Damião, mano. Leandro. Famoso Leandro, né? Agora, o topo do topo. No topo dela, outro teleporte, hein? Tem que dar uma subidinha, consertadinha. A gente tinha pego uns negocinhos de reparo, né? Dispositivo de conserto rápido. Lá no comecinho, mano, né? Tá vendo? Dispositivo de conserto rápido. Os três que a gente pegou, mano. Né? No respeito. Dispositivo, já entenderam, né? Eita, agora tá funcionando, hein? Cartão do Damião, hein? Meu amigo. Agora, mano. Ah! Que susto. Achei que o bicho que eu procurava tava ali, mano. Enfim, vamos dar uma subida. Aqui, mais um teleporte simples. Mentira, mano. Aqui, tem uns guerreiros mais bravos da Yakuza. Protegendo os dois, hein? Ei. Derruela. Receba. Pode vir os dois, mano. Vai dar nada, não. Esses caras só encontram aqui, hein, mano. Ai. Receba demais, filho. É teu. Ah, peguei. Maldita esquiva de golpe pra trás. Miserável, rapaz. Pronto. Os dois acabam aumentando ali também, né? Exploração. Porque nessa ilha aqui, tem que matar os bichos, mano. Que doideira, pô. Enfim, teve um núcleo. Mais um núcleo. Que belezinha. E no meio, dados. Segundo meio deificação, praticamente descobri a essência de tudo. Os pesquisadores, Tyrone Maurice Damian, persuadiram os hienas com a promessa de um novo supressor construído com a tecnologia secreta. Assim, eles receberiam fundos das hienas, supondo que eles conseguissem demonstrar suas conquistas para os hienas, fazendo o dispositivo resistir à radiação ômino, mesmo que apenas por um curto período. Eles não conseguiriam garantir o fluxo constante de fundos dali em diante. Quando chegasse a hora, não há dúvida que eles fugiriam com o dinheiro. Entretanto, é evidente que o que realmente aconteceu foi que esse teste inicial falhou. Não apenas seu supressor não funcionou, como eles se tornaram anômalos. Fagando pela vizinhança. Nunca pensei que encontraria um caso como este da minha primeira missão. De qualquer forma, eles provavelmente mereceram isso. Ainda assim, nem o que deram jeito nesse lote desses supressores de má qualidade o mais rápido possível. Pois eles não podem ser postos à venda. E depois precisam informar o presidente colador e o pesquisador Sugeng sobre tudo isso. Caso encerrado, é só a vacilo acabar aqui no bagulho de teleporte e não teleportar. Entendeu? Enfim, mas fomos pra todas, mano. Passeando em todas as ilhas, recebemos dois negocinhos aqui. E, né, uma outra recompensa que é meio escondida é esses bichos aqui mais raros que a gente foi matando, que também avança na experiência das ilhas, né, mano? Tem a artificial, as exteriores, que realmente, se tu quiser, filho, aí tem que, né, ir atrás. Aí vai pegando outras coisinhas junto, ó, que aí vale a pena, né, mano? Artificialzinho. Olha aí que beleza, mano. Olha que da hora, hein? Uma agulha full roxa, né, mano? E é isso, mano. Só relembrando ali, né, que o esquema dos anômalos é a parte mais difícil mesmo, porque eles podem aparecer nesses lugares assim, só que era o esquema realmente do Hillichu estranho lá do Genshin, mano. Tem locais que eles podem estar. E aí, se ele não tiver em um, vai estar em outro. Mas se você achou ele em um lugar, não quer dizer que ele vai estar sempre ali, né? Ele vai pulando, mano, em algum lugar que ele vai estar. Doideira. Aí, realmente, com um amigo junto, né? É mais fácil. Demo Angel tava ali, achou em um lugar. A gente foi no dele. Aí foi no segundo, dropou. Pelo menos não é um drop igual o maldito dos veículos, né, mano? As peças de carro. Tá maluco. É um outrozinho aqui embaixo e outro aqui, né? Deve ter mais também, mano. Mas eu fui nesses aí. Achei um aqui e um outro aqui em cima. O resto eu só fui ver se tinha e não tinha. Eita, lasqueira. Doizinho, mano. Mas é um final estranho, né? A aventurazinha. Mas tá lá, hein? Alguns tiros grátis. Tiro amarelo também teve pelo caminho, né? E com isso... Não sei nem o que eu tenho aqui, mano. É, porque eu acumulei alguns também, né? Umzinho desse aqui no vermelhinho. Aí, 26, pô. E aí? Bora? 26, bora, mano. Ih, bora. Partiu, hein? Ah, partiu, partiu. Tá lá, mano. Eu gostei. Foi uma bela aventurazinha. O final que talvez, né? Podia ser um negócio mais doido, né? Mas tá bom, né? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.